O Grêmio aceitou a proposta de empréstimo para quem a gente vinha falando ontem, o lateral direito Felipe Albuquerque, o Grêmio aceitou a proposta da Ponte Preta e aí os representantes jogadores agora negociam com o Clube Paulista a questão de salário e tudo mais, mas o fato é que o Grêmio aceitou. Agora tudo que ontem era tese, Mário, agora meio que se concretiza, o que o Grêmio deve fazer com a lateral direita? Eu não vou responder essa pergunta como deveria, a verdade é que o Grêmio está achando que o Rodrigues é o novo reserva da lateral direita e o Lucas Cauã é o titularíssimo. Não, meu, não. Eu só espero que nos próximos dias comece a surgir especulações e algumas informações sobre uma contratação. Porque a gente não tem lateral, cara, com todo o respeito ao Lucas Cauã. Cara, que ele é da base, veio da transição agora, tem que ter calma, não dá pra dizer que o Guri não vai subir porque ele pode desenvolver e pode sim fazer uma boa temporada, mas ele é um menino, velho. Ele é guri, ele vai pegar essa responsa? O Grêmio está dando essa responsa pra ele, então ele é o titular. O Orejuela é o titularíssimo, é isso? E se o Orejuela não jogar, fica sem? O Orejuela é o titularíssimo, se não tem o Orejuela a gente tem o Lucas Cauã e na terceira opção tira o Rodrigues da zaga e bota na lateral. Bah, enjambre, meu, é o Grêmio, né, meu? É um enjambre isso aí, cara. E outra, o Lucas Cauã a gente está falando como reserva e tal, e repito, falei isso na jornada e repito, pode ser um bom jogador, cara, pode ser um bom jogador. Só que o Guri tem 18 anos, cara. Claro! 18 anos, velho. E é muita responsa, velho. Perde pra Tom Bens e ele titular e a jogada é do lado dele. É, a gente fala muito da Tom Bens porque é meio que um estereótipo, né? É, mas é um estereótipo, né? Dos times pegados da Série B, meu, daqui a pouco pega um ponteiro esquerdo que está meio da maldade e o Guri domina uma bola, o cara dá um jogo de corpo e quebra o Guri, velho. Tem uma coisa que é muito importante falar. Assim, eu vou falar, não sei se alguém aí na aldeia das emissoras tradicionais já falou o que eu vou falar agora, talvez já tenha falado. A Série B não é um gauchão. Tem gente que está achando que Série B é que nem o gauchão. Os dois são pegados, mas é diferente. Meu, não leva pra... Gurizada, por favor, vocês que estão na live aqui, são quase 300 pessoas na live, já dá pra fazer um barulho já aí com os teus amigos e nas redes sociais. Não deixa o torcedor gremista achar que gauchão é a mesma coisa que Série A e Série B e Série B, mas a coisa de gauchão não é, velho. Não é. É pegado, sim, é aguerrido, sim, mas a qualidade da Série B ainda é superior à do gauchão, cara. E não é pouco, é muito superior. Então não ache que porque o Grêmio está com 90 e poucos por cento de aproveitamento no gauchão, porque tem o Elias já com três gols, o Diego Souza está fazendo dois. O Grêmio mostrou ali uma jogada bacana com o Benítez que pode dar mais resultado. Achar que isso está certo, velho. Não está certo. Não está bom. É muito pouco. E a gente vai penar na Série B se não se atentar agora. Se a gente não abrir os olhos agora. Agora, na quinta para a sexta rodada. Porque o Grêmio está emprestando mais um guri aí na lateral direita. A gente tem o Orejuela como titular. Não discordo, eu acho que o Orejuela realmente pode ser o titular. Só que a gente tem o Lucas... Será? Certamente. Não, beleza. Mas a gente tem o Lucas Cauã que está subindo agora, tem 18 anos. E tem o Rodrigues que é improvisado, velho. Porra, cara, é enjambre com o Grêmio, entendeu? Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa. Tchau, tchau.